Olá, meus amores! Estou aqui fazendo esse vídeo porque eu aceitei o desafio do canal Célia Mello Crochê em fazer um jogo de bijuterias, de crochê. E aí, estava assistindo a live dela e ela desafiou. Aí eu falei, desafio as pessoas para que as pessoas, para elas que incentivem fazer crochê. Pessoas que estão aí sem fazer crochê, que sabem fazer, fazem, as que estão aprendendo também podem fazer, que é muito fácil. Aí eu olhando dela lá, bijuteria dela, eu fiz, nem procurei lá, nem achei lá o link dela, eu fiz só olhando, mas eu fiz do meu jeito. Não sei se saiu bom, né? Eu tive algumas mudanças, procurei ela se podia mudar alguma coisa, ela disse que poderia. Então, aqui, essa linha aqui é a linha, é o barbante número 6, cor verde, eu fiz com essa agulha aqui número 4, a barbante. Usei um pouquinho dessa linha aqui, agulha número 2, usei essa cola quente, usei o esquerdo porque eu não tenho coisa lá, aquela pistola lá. E aí fiz rapidinho, entre tudo, entre eu fazer e uns 15 minutos, né? Porque ainda tive que colar algumas coisas, mas foi rapidinho. Aí eu aceitei o desafio dela, ela não me desafiou, ela desafiou todas que quiser, todas e todos. Aí eu peguei e aceitei e falei pra ela lá que ia fazer. Aqui é a minha placa dos 100 inscritos. Aqui eu fiz esse coelhinho, esse passarinhozinho, essas beija-flores, borboletas. Tô tirado o vídeo-aula das lindas professoras que tem aí no YouTube. E aí eu tô enrolando mais pra mostrar, porque ela disse que é 5 minutos. Aqui vou mostrar a minha companheira de sempre. Ela é assim um pouco debochada, né? Porque quando eu falo que eu tô feliz por causa das coisas, ela fica debochando. Ela fala assim, ai meu Deus do céu, ela tá achando que tá pudendo, ai meu Deus. Não é minha querida, você é minha querida. Dos tempos que você me segue, né? Jamais eu vou te abandonar. Aqui é a flor, e aqui eu tô aqui aceitando o desafio da Célia Crochê, do jogo de bijuterias, canal da Célia Crochê. Aí, o intuito dela é incentivar nós, crocheteira, a... Que tá desencantada de fazer crochê, como eu também, né? Às vezes eu fico desencantada, assim. Porque eu aprendi a fazer crochê com 9 anos, e fazendo, e fazendo. Quando eu faço pra vender, tudo bem. Agora, pra não ficar fazendo só pra mim, aí não dá certo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Olha aqui, eu fiz esse colarzinho. Aí, preguei, aqui era um brinco que eu preguei aqui, porque eu não achei outro pra colocar. O brinco aqui que eu fiz. O arquinho, né? Fiz esse brinco aqui. Olha, o detalhe. Eu não sei se você, Célia, vai gostar do jeito que eu fiz, né? Porque talvez eu mudei o tipo que você falou, mas você falou que a gente podia mudar. Aqui o outro brinco. Tá vendo? O outro brinco aqui. Essa aqui é a minha moça. Uma boneca de crochê. Uma boneca de pão que mãe fez. E aqui tá o vídeo que eu fiz. Do desafio da Célia. Crochê. Crochê. Jogo de bijuterias. Canal Célia. Melo Crochê. Ela tem as lives dela todas as tardes. Né? Aí... Segue ela lá também, que ela é uma pessoa muito maravilhosa. Ela é mais ou menos da minha idade. E a gente vê que não tá querendo brincadeira, tá querendo só ajudar as pessoas. Aqui. Aceitei o desafio, minha amiga. Tá aqui o brinco que eu fiz. Tomara que você goste. Você e quem estiver assistindo. Olha aqui. Tá vendo? Muito obrigado a todos. Se inscreva. Ative o sininho. Dá o joinha. E se tiver do gosto seus, vai no meu canal e siga. Se inscreva. Olha primeiro os conteúdos, né? Porque eu sempre falo, uma hora não é do gosto. Então não é obrigado a vocês se inscreverem numa coisa que não tá do agrado. Então tá, uma obrigada. Já passou de cinco minutos e Deus abençoe todos nós. E nós aí que tá concorrendo aí. Não tão concorrendo nada, nós estamos só participando, mas... Eu aceitei esse desafio.